Galera, tô com a classe paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day, e cara, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal, cara, acabei de gravar um vídeo aqui mostrando as missões ali da Raquel, tá, entre outras aí, tá bem legal, na playlist, né, de dentro sério, aí você vai encontrar esse e mais outros vídeos aí dessa série, beleza, que ela assista desde o início aí, pois tá bem legal, e bastante vídeos, e até algumas lives aí para a gente fazer uns cortes, e hoje, vamos terminar aqui a construção do alojamento, galera, isso mesmo, assentamento aí do zero, para você que tá perdido aqui neste local, tá, então eu separei todos os recursos aqui, mostrei como que foi para a gente poder conseguir cada um deles aí, tá, bem simples também, só esse parafuso aqui, se caso você não conseguir no hotel de primeira, tá, galera, você pode estar esperando o hotel resetar e voltando lá para pegar na segunda viagem, beleza, que esse aí, o mais chatinho aí, digamos, seria esse parafuso, né, comenta aí se você conseguiu pegar ele logo de primeira, beleza, galera, é, vamos lá então, que eu vou fazer um procedimento aqui para ver se vai funcionar normal, tá, é, vou colocar os itens aqui, beleza, e vou fazer um procedimento aí para ver se os meus recursos voltam, vamos clicar agora em finalizar o alojamento, tá, termina a construção do alojamento, missão concluída, vá até a fábrica, beleza, galera, beleza, galera, beleza, eu fiz um corte aqui nesta parte do vídeo, né, é, um bugzera, tá, uma estratégia muito boa, meus itens voltaram, tá, voltaram para o inventário, tudo, tá, beleza, só os parafusos que gastaram, e concluiu a missão aqui, é, sem eu gastar recursos, beleza, galera, o link do vídeo completo, eu fiz esse corte aqui para não deixar esse bug público para que o filho não corrigir isso daí, tá, galera, beleza, pois, é, ele funciona já há bastante tempo, e eu quis, é, testar aqui para ver se ia funcionar, tá, funcionando normal, entra aí na, no grupo, vai ter o link aí na descrição, tá, família pré-acesso, last day, beleza, só me, só me chamar no PV lá, eu pedi o link, a gente vai encaminhar aí o vídeo para você, é, no grupo do Facebook, página do Facebook, também vai estar lá conteúdo fixado, em destaque, tá, galera, e Discord, Discord lá na parte de avisos, tá, vai estar lá bate-papo, tem aqui avisos lá, você vai encontrar, e no Telegram, no grupo do Telegram, todos os bugs aí disponíveis, tá, é, então a gente tem aqui, ó, já, as, as seguintes recompensas, vamos pegar aqui até as recompensas da área VIP, que são amarela, né, que é liberada aí, vai até a fábrica, vamos lá então até a fábrica, galera, é, eu vou guardar essas coisas aqui na, não, não, vamos lá na fábrica, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e estamos chegando aqui na fábrica, galera, eita, já trouxe até uma roupa aí, é, mais de boas, para poder, essa minha quebrar, né, é, ah, mano, uma coisa que eu esqueci, mas, eu acho que eu devo ter aqui nas mensagens, é, devo ter aqui nas mensagens, galera, vai precisar do, é, do, do transistor aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui nas mensagens, galera, se não eu volto lá na base e pego, esse daqui eu não vou ter não, tá, com a coisa eu volto lá e pego, vamos, o Connor mandou você de novo, isso tá bem, precisamos encontrar uma antena, né, ative o painel, tá vendo, ó, a gente vai precisar disso daqui, ainda bem que eu farmei bastante, vamos analisar aqui nos bolsos primeiro, para ver se a gente consegue, ó, já conseguimos uma quantidade boa aqui, tá, galera, é, deixa eu mandar esse aqui, ah, não dá para colocar, tá, vamos pegar esse daqui, é, alimentação também, tá, de restante não vai precisar não, acredito eu, não vou mandar nada, nada para a área B, por agora não, vamos colocar esse aqui, ó, tá, vamos ver se, como é a primeira vez, a gente tem, ótimo, a entrada é por aqui, siga-me, vamos lá, será que ela vai te matar em saldo, tu fiz? Aí, ó, a Raquel matou, só que a gente não ganha ponto, tá, galera, deixa eu tentar fazer eliminação desse daqui, ó, deixa ela matar que a gente não ganha ponto, né, galera, aí, perfeito, ganhamos o ponto aí, aí, tá roubando meu kill, Raquel doidona, né, galera, beleza, é, não abre, não há energia suficiente, procure outro painel elétrico, né, ó, o Delenfante 3 aqui, encaixa boa, hein, galera, tá, pena que veio com o Delenfante 3 aí, tá, fazer eliminação dele, ó, tem chance de encontrar cachorro aqui, tá, galera, ó, tem um ícone ali, ó, não sei que o ícone é aquele ali, não, e tá pegando, galera, ó, já tá indo de base, tá, daqui a pouco a gente vai se cuidar ali, né, galera, não tá pedindo pra ele, abre os portões, é, vamos ver isso aqui, ó, já veio mais um bis, tá, a eliminação deles aqui, ó, e, galera, considera deixar o likezão pra fortalecer, tá, tá muito legal aí, divertido nessa série do zero, espero que você tenha curtido aí, beleza, eita, olha lá, Raquel tacando fogo em geral, caraca, mano, da hora, logo com lança-chamas ali, eu que não vou chegar próximo deles, não, galera, uma vez eu cheguei próximo dela aí, ó, pegou o fogo do personagem, tá, Peraí, ô, pai, caramba, tá saindo aí, eliminação realizada com sucesso, será que ela tá, será que a gente pega fogo, galera, deixa eu pegar aqui, ó, ó, ah, não deu tempo, não deu tempo, né, galera, vamos lá, vamos pegar essas coisas aqui, ó, a gente, ah, entrou aqui agora na fábrica, hein, olha aí, galera, entramos na fábrica, tá, muito bom, vamos ver o que ela tem pra falar aqui, ó, tem que haver uma antena no baú, mas não podemos abri-lo por causa do gás, desligue o gás, tá, ó, neste primeiro painel aqui, galera, eita, olha lá, eles vão acertar a gente, aí, tomara que não comece a ficar fedendo, beleza, tá, já era, eliminação realizada com sucesso, muito bom, vamos pegar essa aqui agora, cadê, será que dá pra gente colocar as coisas no baú, cara, aí, dá pra colocar no baú, eu vou colocar, vou levar esse aqui, jogar para a FB, tá, depois eu só utilizo, esse aqui também pode ir, tá, é, alimentação, pega isso daqui, não, cadará, ó, joga o segredo pra lá, ó, depois eu fui, pego, nossa, liberou espaço enorme no inventário agora, hein, então vamos pro outro canto aqui, ó, agacha, vamos ver se dá pra gente pegar o sapido maciota, será, ele é pequenininho, cadará, toma, rau, beleza, não foi não, haha, ainda acertou a gente, ó, já era, muito bom, Agora vamos desligar esse gás aqui, ó, você ouve o ruído de mecanismos, tá, abra a caixa, cadará, será que tá aqui? Não, não está, tá, é, manda isso aí pra lá, tá, bom, siga a Raquel, tamo aí, tamo junto nessa, hein, é, nenhuma antena, vamos tentar procurar no porão, tá, ó, vai precisar de uma pá, tá, cadará, mano, e pior que eu trouxe, ah, é uma pá lá em cima, tá, cadará, deixa eu ver se a gente consegue, ó, é uma pá, Ah, na parte lá de cima, depois a gente pega ela, deixa eu colocar uma roupa nova aqui, né, cadará, no final a gente vai ganhar uma pá nova, então, né, ó, sensação do momento, vamos colocar aqui, ó, é que eu já tava, dei uma boa olhada lá embaixo, vou ficar e dirigir aqui, né, ó lá, tá com medo, né, cadará, haha, tá com medo, velho, é a primeira invasão da fábrica abandonada, né, velho, ó, chegamos aqui, galera, tá, é, aqui é bom tá utilizando uma, uma glock, glock, cera, tá, coloquei uma glock, cera, e tem o gás, né, hum, rapaz, o gás, galera, vou ver se a gente consegue passar por ele normalmente, encontre uma antena, tá, ó, identificidade desligada, tá, conseguimos passar, vamos lá, tá tirando 15 de dano, hein, galera, ó, conseguimos passar pra cá, ó, perfeito, muito bom, Ah, opa, tá, beleza, isso aqui é o que? Gás desligado, né, ó, era esse daqui agora, ó, muito bom, cadê, opa, era pra ter ido agachado, mas só tem um zumbi rápido, né, olha lá, zumbi, eita, pega, olha lá, já era, um pouquinho dela, tem um choque ali, cadará, aqui não tem gás, desligamos aí o choque, muito bom, aí, garoto, tá, pegado, ah, não tem nada, beleza, vamos, ó, deixa eu, dá pra guardar esse aqui, quer dizer, jogar fora, né, no caso, guardar não, só um pouco desses recursos, não precisa de muito, né, é, aqui não, não tem interação, agachado, é, eliminação realizada com sucesso, tá, cadará, dá pra gente fazer o wall trick aqui, deixa eu bater de frente com ele, dá pra fazer o wall trick, tá, cadará, só esconder atrás de uma parede, aí, ó, vai fazer a eliminação dele assim mesmo, rápido, tá vendo, ó, será que tem mais zumbi aqui? Não, mas vamos pegar essa caixa ali na hora que ele te, ah, vai te zumbi atrás da porta ali, ó, tá, aí, garoto, encontramos aí a antena, galera, tá, encontramos aí a nossa antena, é a antena sensação do momento, né, deixa eu levar isso tudo para a devip, ó, isso aqui eu deixo pra trás, né, ó, então fale com a Raquel, tá, a gente já finalizou a missão por aqui, porém, é, vamos, vamos aqui, ó, habitar isso aqui, vamos ver, eu acho que não tem mais um baú ali, não tem, vamos ver se tem mais algum baú ali, galera, pra gente pegar uns pontos extras aí, eu acho que não, é só voltar, tá, a gente que a gente tá aqui, é só voltar, vamos fazer a eliminação dele, isso aqui, ah, só subir básico mesmo, só pra não precisar voltar, ó, tá, então já era, limpamos todo o local aqui, galera, deixa eu usar esse kit aqui, ó, limpamos tudo, tá, vamos subir, vamos ver agora com a Raquel qual a próxima missão, né, galera, eita, nós, é a sensação do momento aí, tô falando pra vocês, ó, tá, vamos lá, ó, então tá aqui a Raquel, encontrou, ótimo, o Conor vai ficar radiante, então a gente precisa tá voltando assim também, então deixa eu pegar essa caixa aqui, galera, ó, então temos esse recurso aqui, tá, beleza, e, cadê, 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 vamos pegar essa outra caixa aqui agora, tá, beleza, deixa eu pegar essa datadura, isso aqui também eu não quero, manda tudo pra lá, vamos voltar lá pro assentamento agora, tá, vai ter algumas caixas aqui que eu não vou conseguir pegar, cadê, cadê, justamente por conta que vai precisar do transistor aí, tá, deixa eu fazer a eliminação daqui, o valor da carga aumentou esse aqui do montimento, tá, ó, faz a eliminação de todos eles, vai, cadê, a gente fica livre aqui, ó, pior que só ficou só mesmo, boa, tá, Só esse aqui vai precisar do recurso aqui que a gente não tem, tá? Beleza. Ah, e a pá lá em cima. Deixa eu pegar a pá e vamos voltar lá no assentamento. Tá, galera? Eita, mas... Gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer, tá? Mano, ó, é uma pá mesmo aqui, ó. Beleza. Bom, vambora. Pronto, voltamos. Agora vai precisar aí terminar a construção do QG. Cara, acredito que está fácil isso daqui. Deixa eu tirar o print, eu vou voltar lá na base. Lá, vou separar esses itens e já volto.